Deito! Tonyca arrasou ao Rodrigo, esse carro é, cara Tirando Bora só sair daqui, pode entrar e vir, bora sair daqui depois eu entro ai Vai na frente ai Vamos seguir a estrada aqui mesmo? Não, segue, segue Pera a gente podia fazer a gangue do Bui, ó Para não, para não Vamos seguir reto, vamos seguir reto Aqui é... estreito A gangue do carro azul mano Ó o bombardeio Aí ó, o carro empadrado ai ó Vamos parar aqui nesse lugar Dar uma luteada, quem sabe não tem alguma coisa ai para nós Aqui não tem nada Devei dar uma vaca desse de carro Corre para mim mano, tenta sair da casa rápido, estou correndo para ai Corre para mim que eu vou me esconder atrás da árvore Tipo, estou vendo ele, estou vendo Volta, volta, volta Ele vai dar a volta por trás do vitor Ele vai dar a volta por trás do vitor Toma gringo safado Tem gente aqui, tem gente aqui Aonde, aonde? Aqui ó, carro Carro, 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 carro Vem rápido Vem rápido, aqui atrás de mim Vem embora Será? Ele vai dar a volta na... no... Eu vou conferir aqui No morrinho mano É, eu vou subir aqui para... Cuidado ai mano Quero achar medicamento Ele ta aqui, 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 cuidado Ta ai? To indo ai Ta Ele quer pescar a gente, to vendo ele, to vendo ele, to atras da árvore, to vendo ele, relaxa Beleza, vou dar a volta aqui também Derrubei um Boa, boa, to indo Derrubei o outro Boa Hihihihi Boa mano Sabia que esses cara não ia deixar quieto Vai Carrinho só da para três cara, né? Pua Para dois, dois, dois passageiros, né isso? Vê ai, se tem alguma coisa... Vamo pegar o carro, vamos pegar o carro Hihihi Granada Que delicia, cara Só usar o kit aqui, que eu tenho Notear essa parada aqui, é? Agora lutei de dupla, então Caso alguém morra, tem parceiro Cuidado que aqui sempre fica campo Parece que não tem ninguém Mas dentro das casas Olha, tem gente aqui A porta de dentro tava aberta Aqui na minha casa Tem gente, mano Tem gente aqui, galera Sim, a casa de dentro tava aberta A porta de dentro tava aberta Onde eu tô Tem gente aí mesmo, tem um carrinho parado aqui Num lugar que não para cá Vai direto pro telhado, direto pro telhado Vai, vai, vai Vai que eu vou lá embaixo pegar ele Deixa comigo Tem gente nesse carro No prédio da tua frente aqui, ó No pequeno Vou lá embaixo pegar ele Castela, dá a volta pelo mato e vem aqui comigo Dá a volta pelo mato e vem pra cá comigo e dá pra ver ele daqui Bora voltar, pegar o carro e vazar logo, mano Bora garantir Ele tá nesse aí da sua frente agora, Castela Esse rosinha aí Eu vou entrar com você Eu tô indo com você Dá uma supressão, então Calma que eu tô entrando contigo Você entrou já? Não Tá no segundo andar Tá no segundo andar, vamo Cuidado Tem bomba aí? Tem um granada, peraí Joga Cê não esquece a granada De fumaça Cuidado que a gente tá na... Bora, vem cá Vai, 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 vai A gente tá na área de prisão Vai, vagabundo Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Boa, Rodrigo, boa, mano Boa, Rodrigo, boa, mano Cuidado É dois É dois Sempre é dois Todo mundo tá aqui lá jogando de dupla Já passou mal, hein Boa, cuidado Cuidado Nossa, velho Que redshot lindo Do gringo Negativo Ele tava parado, hein Cara, foda Agora que eu tenho que achar um amigo dele Deve tá nessas casas aí No mínimo Tiro pra nossa... Tiro o sentido 60 graus Sim É, tá as minhas 6 horas Vai ficar tranquilo Que tiro lindo, mano Puxa a escopa e tal Na cabeça Bem no coquinho Outra coisa Quando você for atirar com o scope Pressiona o shift Pra prender a respiração Adianta muito Isso é padrão De todos os games Tá vindo pra mim Tá vindo pra mim Matei, matei Matei Derrubei, derrubei também Eu derrubei um ou dois Sai daqui Ali tem um cara Em pé Em pé Em pé Em pé Em pé Castela Tem eu morrer Castela Castela Meu Deus do céu Aqui eu morrer Aqui eu morrer Tem mais um vivo deles, hein, Castelo Luteia, luteia Abreu a porta aqui Abreu a porta aqui Tô pobre de barra Tô pobre de barra, hein Olha aí, dois Dois Ah, cai Toma, Castelo Tô me curando, hein Vou precisar de... Castelo, eles tão onde? Tá ali em cima Deixa eu ver aqui Tô me curando Eles vão ter que correr pra cá Tome, 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 tome 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 Corre, Castelo Corre reto, Castelo Corre reto Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Mira pra sua direita Esperta a X, Castelo X, X Apertei, peraí Mira pra direita Vem, vem, vem que vai dar Nossa, vai, 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 vai Vai, vai, vai Tô no limite, Bruno Tô no limite, mano Tô no limite Vão dar tiro na gente Vão dar tiro na gente Pedra, Moutran Vai pra pedra Nossa, me matou, mano Vem, vem, vem Vem, cateando Vem, cateando Vai pra trás da W Ó, lá em cima do carro Tem na Brasília Que Brasília Que Brasília Me salva aqui, mano Entre o W e o NW Tem um cara atrás da W Galera, quando o Castelo chegar atrás da W Eu vou pedir supressão Vai, vai, vai Vai que vai dar Vai devagarzinho que vai dar Quem é que tá morrendo Ainda consegue ficar lá dando risada Nossa, rápido Vai, Rodrigo, me salva Aqui em cima, cara É NW Tem várias Tem muita gente, cara Nossa, os caras estão na nossa costa Quando morro A nossa costa vão atirando a gente Nossa, eu tô vendo Nossa, eu tô vendo Vai, vai, galera Dá um cover aí, mano Nossa, mais um tiro bom Nossa, só tem uma ligadura, mano Jogar uma granada, mano Eu tô na frente aí em vocês, ó Vai, corre, corre, corre Porque eu toque a granada de freg É freg Nossa, essa porra tá aqui, mano Corre, galera Corre, corre, corre Tem uns caras que vão morrer lá embaixo Nossa, eu não vi essa porra Tem gente aqui em cima, cara Muita gente Sim, tem muita gente aí, mano Tem um paciente, velho Tem um cara aí em cima do morro aí Na minha frente, velho Nossa Tem um cara aí na frente, ó Eu tô fudido sem cor Rodrigo, tem um cara aí na tua frente Nossa, mano Você sabe, Rodrigo Os três são com vocês Nossa, e agora, velho Olha que tá fechando pra eles, cara Reza que ele vai morrer Nossa, a granada explodiu em mim, mano A granada explodiu em mim, Mutran Tô descendo pra ti, Mutran Tô com um castelo Tô com um castelo Tentar dar volta Não, Mutran, volta, Mutran Eu vou morrer, Mutran Me salva aqui Tô indo Estou, mano Tô, mano Vem, vem, vem Ah, velho A granada explodiu na minha mão Já foi eu Fica aí, Mutran Fica aí, Mutran Não vai dar tempo, mano Então vem, então vem Morri, morri, Mutran Vai 4 viva, nós dois. Vai, castela, vai, castela. Cai, cai. Direita, castela. Eu tomo um se tu quiser vim aqui me ressuscitar. Tô atrás de uma árvore. É só um cara, castela, é só um cara. É só um? Nossa, me matou, mano. Porra, que merda. Eu ganhei com a granada na mão. Como é que foi isso? P***. Aqui, ó. Após lixão tudo ali, mano. 25 ainda, mano. Nossa, véi. Vai, castela, que tu ganha. Você entra bem aqui, mano. Cuidado. Tá se mexendo muito, castelo. Fica só na virada pra um vinhado, mano. Se uma cidade é todo direito. Cuidado pra negro não vindo ali. Nossa, mano. É bem aqui mesmo, nessa floresta, mano. O bagulho. Nossa, tô vendo uns caras. Tá ali. Tá vindo correndo. Atira não, atira não, atira não. Vai se esportar. Tá sem live, véi. Tem cara atirando atrás de você. Tem cara atirando em sequência. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Pega no peito dele o tiro, cara. Se pega na cabeça. Ah, o airdrop ali, ó. Usa o Out castelo ali, eles tem o negro perto, véi. Tá muito carolinho. Pior que eu tarma minha ump, véi. Olha lá o cara ali, ó Hs, hs, hs Nossa, velho, a árvore tá bem na frente Tô atirando nele Tiro de trás de mim, mano Vem a restituição onde nasceu Como é que vem a restituição? Amy, não, vê se você tá dentro da bola Deu nova bola, eu acho Tô sim, tô sim 21, cara, velho, mentira isso, velho A bolinha tá bem pequenininha Eu acho Nossa, bem que pode ter muitos times de uma pessoa Mano, aquele cara tá se movendo muito e não morre, velho É três tiros pra matar, velho É tec, tec, tec Um no rabo do outro A não ser que seja na cabeça Três ou quatro Olha o teu redor, porra Ó, o tiro tá comendo lá onde vocês morreram Ó, eu acho que vem gente dali de baixo Daqui? Da sua esquerda, macho O cara tava mais ou menos ali, né Ele tá na beirada lá, mano Do domo Ele tá abaixo do morro, velho, né Olha, caralho, você tá dentro da área Mano, eles vão tudo ruxar em ti agora Se liga que vão tudo ruxar em ti, esses caras que tão pra lá Ó, um cara Viu ele lá? Vi, vi, vi É ele, mano Não atira, velho Deixa ele parar Só atira com o cara parado ou não atira Com o cara parado é essa, velho Dois, mano Três Deixa eles vão se matar Se esconde atrás da ave que eles vão se matar Tão junto, velho Nossa, mano, mas quanto? Cara, não Ah, é um time É um time Se esconde atrás da ave Não, se esconde atrás da ave, maluco É, eu foge Corre, filhão Corre Corre, Cristiano Ah, mano, que lixo Entra dentro daquela casa lá Entra dentro da casinha Não Corre pra negativa deles aqui, filho Como isso? Como é isso mesmo, velho? É um time mesmo, maluco Nossa, tá fechendo em mim Tá fechendo em mim, mano É, cara, você não pode atirar Você tem que se esconder o máximo possível Nossa e nice Nossa e nice, cara Roda no out Nego, tô mexendo no out, mano Não tô mexendo, não Caralho, você é muito cagado Você tá dentro da área de novo Nossa, tá vindo, mano Opa Nossa, o cara ali, mano Ele te viu, ele te viu, ele te viu Não viu, não Sai daí Sai daí, Marcela Fica parada Fica parada Deixa o cara se matar Vou se matar, mano Não se mexe, não se mexe Não se mexe Não se mexe Nossa, velho Quase que eu atiro Vixe, outro, mano Vou ir na tua direção Já já, Castelo Sendo nas costas, Castelo Mata, mata Mata esse da sua direita Ele vai te matar Não Não vai não, não vai não Tão me entendo, mano Cara, agora você tá fudido Os cara vão passar em você Ó, dá pra matar aquele cara ali Dá pra matar aquele cara ali Ele tá parado Tem dois, tem dois, tem dois Pera, pera, pera que tem dois Pera que tem dois Tão se matando, mano É, eles são contra Eles são contra Nossa, você tá olhando pra mim, mano Tá não, tá não, tá não Tem nove, mano Tem nove Vixe, tá vindo pra mim, mano Cara, você É, você vai ter que correr pra zona lá Calma Tem sete, Castelo Ih, tem dois juntos Você se ferrou Nossa, você tá vindo pra mim, mano Pera, pera, pera Trinta segundos É, dois contra um Dois contra um Pera aí, calma Calma, porque se eu correr aqui Ele me vê, mano Trinta segundos Mas você vai ter que correr Não tem jeito Senão você morre Esse sim é muito pequeno, né Corre, corre Isso, pra esse lado Vai lá pra cima das casinhas Peguei a negativa deles, hein Gente, tira aí de AK Cuidado Já fecha, já fecha Fecha, fecha, fecha Corre pro meio, corre pro centro O carro rápido, tá fechando Rápido, tá na sua cola Olha o cara aí Vai nele, vai nele Corre, corre, rápido Corre, Castelo Nossa, nossa, me matou Cinco, mano Cheguei no quinto, mano Terceiro Terceiro, mano Nossa, você acabou com o jogo dos caras Por de novo, mano Top, top, mano O cara ganhou o jogo, ela te matou Eles estavam tudo junto, eu acho, velho Esse jogo é maneiro A gente não pode parar com o espaço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.